O programa Conexões de Saberes da Pró-Reitoria de Extensão está selecionando dois bolsistas. Uma das vagas é para alunos do curso de Fisioterapia e a outra para alunos do curso de Licenciatura em Letras Português. As inscrições podem ser realizadas nos dias 1º e 2 de julho na sala 3302 do prédio 16 do campus. A remuneração é de uma bolsa mensal no valor de R$ 360. Thais Mejer para a TV Campus.